Primeiramente o respeito mantenha hoje, tá de bobeira, é ilegal, mano, não se ganhe. Mafaisca, pode explodir a cidade inteira. Dinamite da pedreira não vende na feira. Eu sou o Sandrão, RZO, família VU Brasil, Bang Johnson, original. A gente fica muito contente de ter participado de tudo isso, de ter começado tudo com vários manos. Foi muito importante aqueles momentos junto com o Rap em Rude, junto com Racionais, junto com Demenos Crime, junto com Sabotagem. Levavam junto com a sua alma. No farelo, mano, se mistura os corpos. Com o dinheiro do povo fazem o pão e gordos. Barriga, faz das minorias o aborto. Pagou a ostentação, luxo, o conforto. A frente ao seu tempo, em busca de resposta. O mundo põe capangas, travando as portas. Junto com vários amigos daquela época, que são inesquecíveis, mano, GOG, vários sons. Tudo isso construiu uma ideologia do Rap nacional e pra gente é uma satisfação ter participado com esses amigos e tal. Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem. Tudo que se constrói é uma parada que sempre vai dar trabalho. Sempre vai ser uma batalha constante, porque cada degrau que o hip hop vai ter que passar, ou que as pessoas vão ter que passar, ou que pras coisas aconteçam, de qualquer forma, vai dar bastante trabalho. E a gente no hip hop estamos trabalhando bem. Você tem licença pra chegar, andar na brasa sem deixar, pé queimar. O que tu vai, sobremergido luto, lagarto estou, uma corrida pra obter seu posto. Clima é louco, loucos estão morrendo. Se condenam por aí, eu estou dizendo, bagulho é fácil. Pedimos que faça um silêncio, incenso, esquina já está escuro. É, na verdade tem espaço pra todo mundo. Eu tenho espaço pra você colocar qualquer tipo de música, e tem espaço nas televisões, tem muito espaço na mídia. Hoje a gente tem um controle na internet que é muito simples pras pessoas poderem se divulgar e tal. Então, hoje em dia, tudo mudou. Às vezes fica mais fácil pra umas coisas e mais difícil pra outras. Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, gosto de ouvir bastante rap. E eu ouço todos. Eu ganho muitos CDs, eu ouço os CDs que eu ganho. Eu sempre estou a par nas internets, nos sites, sites internacionais, onde tem os lançamentos internacionais, sempre estou acompanhando. Tudo que está saindo na gringa, sai na internet. Tudo que está saindo no Brasil, sai na internet. Ah, eu acho que o rap é uma evolução constante em todos os lugares. Tudo tem sua época, seu tempo e seu movimento através da própria economia dos países, entendeu? Só que uma coisa há de incomum. O rap também é um espelho. Então, tudo que acontece num país acontece no outro. Entre as transformações também e as migrações também. Como hoje o rap saiu meio que daquele guetão e está hoje em umas baladas mais legais, entendeu? O reflexo do que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo todo. Tudo ao mesmo tempo, entendeu? Em todos os lugares do mundo vão ter os caras da hora, as minas legais, os caras pilantra, as minas safadas. O Tancan sempre foi... É a coisa que a gente esperava do hip hop, foi a coisa mais esperada da nossa época. Foi a coisa que trouxe realmente respeito. Porque você vê, a gente vai, hoje em dia a gente vai para vários lugares do mundo. E não é uma coisa que a gente fica só na quebrada. E a gente vê nos outros lugares, nos outros estados, nos outros países. Você não vai ver lá, família Joaquim, José, Antônio, entendeu? Jonathan. Não tem ninguém do rap nacional nem internacional. O único desenho que você vai ver nas paredes do mundo todo vai ser o símbolo do Tancan. Uma coisa eu falo, a gente ama a nossa família. E a gente tem nossos amigos. Teve gente que não teve essa oportunidade de conhecer alguns amigos de lá e tal. E a gente teve, a gente viu que os caras são que nem nós, humildes. Entendeu? E aí, gente, vem, humildes! 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 Teve gente queimusia! Yeah! Pau! Galão! Começam assim! Transforma! Três, dois, vamos! Eu acho que o Hip Hop sempre tem a trazer mais cultura, mais história, mais evolução e sempre estar falando da atualidade, trazendo sempre coisas novas, entendeu? Também é uma biblioteca do mundo moderno. O núcleo de pesquisas do Hip Hop da USP foi um momento muito importante, onde estavam muitas cabeças, muitas cabeças do mundo do Hip Hop e muitas pessoas. E foi o momento em que a gente trouxemos a cultura para dentro da USP fortemente. Em todas as universidades a gente tinha as nossas ações, as nossas apresentações, as nossas palestras e também os grandes shows e também como curso de computador e outras coisas que eram fornecidas dentro do núcleo de pesquisas de Hip Hop também, como curso de grafite, DJ, break. Era toda aquela assistência que a gente dava. Mas quando naquela época teve a paralisação em qual o professor perdeu sua mão lá na Avenida Paulista, que foi a maior manifestação do funcionalismo público até hoje, foi o finish para nós. Depois disso, nossos trabalhos foram encerrados. Pra mim na verdade o rap sempre proporcionou muita coisa boa. E primeiro lugar é as amizades, as amizades que a gente tem em todos os lugares. Isso pra mim é o que o rap me proporcionou, o que eu acho mais legal. E também, shoutout ao Utec, Brasil, Sandro, ele é um movimento, sabe o que eu digo? Porque, sabe, o Utec é para os filhos. É verdade, Brasil é a merda! É a merda! Sim, senhor! Que chama-se Outra Dimensão. Também estou empenhado no disco do RZO, que está sendo feito também, as novas músicas. E alguns videoclipes de algumas músicas, uns temas de filmes, outros videoclipes de alguns diretores, outros produzidos por aqui mesmo, no nosso estudinho aqui na periferia que a gente tem. Com esse trabalho que a gente vem fazendo há faz tempo aqui no gueto, é de trazer as crianças para os computadores, para as artes dos efeitos especiais. Então, é muito bom isso para a gente, estar unindo isso com o nosso trabalho e estar todos os setores trabalhando, tá entendendo? É, tem vários trabalhos assim do Sandrão Novos que são envolvidos com filmes, assim como eu disse antes. E a gente teve o prazer de conhecer algumas pessoas que foram muito importantes para nós, que são, na verdade, professores, são, na verdade, uma grande escola que está fazendo a cultura do Brasil no mundo do cinema. E a gente fez, por exemplo, o trabalho em pró à Síndrome de Down, junto com o diretor Marcelo Galvão, com a participação do Mestre Hildon. Seus sonhos baseados nos filmes, sem saber que aqui não tem lagos com cisnes. Seu jardineiro regue bem para as crianças crescerem, terem alguém que as ensinem. Quer encontrar o bilhete premiado de papel, voar para morar numa casa no céu. Outro quer encontrar o mar, visitar sua mãe em Atlântida. Por aí vem outros filmes, assim como o Elder Fraga está fazendo o seu filme Bons Parceiros, e nós estamos também com a música tema do filme, com o videoclipe. Temos também no disco uma música com o Jimmy Love, que é um grande cara do Haga, e vem nesse filme novo da diretora Ana Sardinha, que é os reféns, e mais alguns outros. A gente te larga lá e tu cagueta a nós. Manda você com o pé pra falar com o diabo. É isso, né? É uma maldade hoje. Bons parceiros, bons parceiros, bons parceiros, bons parceiros. Ok, 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 coração forte, programa flow. Vamo que vamo! É só questão de tempo. É só questão de tempo... Quebra, vou rolar! É só questão de tempo...